Equação da Casa Própria Olá, eu sou Leonardo Araújo e eu vim aqui te contar sobre como é fácil sair do aluguel com a Plano e Plano. Eu vou te dar o exemplo do empreendimento Reserva do Cambuci. Eu tenho unidades lá a partir de R$ 149.900. Se você tem uma renda de R$ 2.200, você tem direito a um subsídio de R$ 16.600 pelo programa Casa Verde Amarela do Governo Federal. E você ainda pode usar o seu FGTS. Bom, nessas condições, com uma entradinha de só R$ 2.000, você consegue assinar o seu contrato de compra e venda e daqui a oito meses, seu empreendimento está pronto. Aí você pega as suas chaves e dá adeus definitivamente ao aluguel. Vem conhecer a Plano e Plano você também! Equação da Casa Própria